Olá, tudo tranquilo? Márcio, Francis, mais uma vez. Hoje eu vou estar falando aqui com você, comentando com você, sobre a questão da Idade Média. No vídeo anterior falamos sobre a Idade Antiga, questão já explicamos aí as várias divisões. No vídeo anterior também, no vídeo anterior, já falamos sobre essas divisões dentro da história, comentamos um pouquinho, rapidamente, e agora estamos fazendo, destacando alguns pontos importantes que se julguem importantes dentro de cada um desses períodos aí. Bom, no vídeo de hoje vamos estar falando, repito, sobre a Idade Média, então a gente vai ver alguns elementos aí importantes dentro desse período histórico aí. Vamos lá, então. Então, esse período chamado Idade Média, que a gente pode perceber, ele tem vários acontecimentos e várias questões que a gente pode estar verificando aqui. Ele é um período que vai de 476 até 1400 e... isso aí já depois de Cristo, lógico. Vai de 1476 até 1453, quase mil anos. Você tem quase um período aí de mil anos chamado de Idade Média. Então, o período da Idade Média seria esse período de quase mil anos que você tem, que depois pode ser dividido também em 500 anos cada um, ficando a alta Idade Média e a baixa Idade Média também nesse contexto aí. Bom, os acontecimentos que a gente compreende aí dentro desse, principalmente do século VI ao século X, a gente tem a formação dos reinos bárbaros, que os bárbaros depois eles vão ser aqueles que vão derrubar o último império aí também. E a gente tem dentro desse contexto também a divisão da Europa em feudo. Então, a gente pega a Europa, a Europa foi dividida em feudo. Feudo, para quem não sabe, seria uma faixa de terra governada por algum senhor. E esse senhor poderia conceder essa terra ao nobre em troca de vários benefícios, em troca de pagar-se imposto, em troca de sair à guerra junto com o seu senhor. E assim, o senhor era detentor de todo aquele poder da terra. E isso lhe dava todas as forças possíveis e a capacidade de governar. Então, o feudo em si, ele é a base econômica daquele momento, porque as pessoas, os senhores distribuíam suas terras entre aqueles, entre os seus vassalos. E esses vassalos também retribuíam aos senhores uma taxa e um imposto muito alto, uma parte da produção altíssima, como se diz, ganhando apenas para se manter, para comer. Bom, então a Europa é dividida em feudos, a gente tem. E a gente tem aqui, já no século VII, nesse período, a gente tem o surgimento do islamismo, quando o próprio Maomé, chegando diante da sua cidade, politeísta, no caso, ele institui ali um que teve uma visão e, a partir daí, ele começa a propagar essa ideia do seu deus, o seu deus ali, que está surgindo um deus monoteísta. Tem toda aquela parte que ele retorna depois e ataca a sua própria cidade, e destruindo ali as outras forças contrárias. Bom, então você tem o contexto do surgimento do islamismo, a religião hoje considerada com grande força, grande poder, muito conhecida. Então você tem depois também a divisão da igreja católica, aliás, a igreja, a divisão dessa comunidade cristã, da questão do cristianismo, o cristianismo se dividindo em igreja católica, que a gente conhece hoje aqui, e a igreja ortodoxa, isso aconteceu no ano 1050, aproximado aí. Essa igreja ortodoxa, a gente vai pensar que, quando o império se divide, isso um pouquinho acima que já comentamos isso aí, quando o império se divide, o que acontece? Aí você tem uma, fica-se uma sede em Roma, e você tem outra sede do império em Constantinopla, em uma região totalmente diferente, um ficando no oriente e outro ficando no ocidente. Então, essa divisão também, vai ocorrer essa divisão da igreja, ficando também, a semelhança disso aí, ficando uma igreja chamada de igreja católica, e outra chamada de igreja ortodoxa, ou igreja de Constantinopla. Bom, a partir do século XI também, a retomada da vida urbana, que antes a gente tem, que as próprias forças aqui, a gente observando aqui nessa apresentação, a gente vai perceber um detalhe aqui importante, que quase que passava despercebido. A questão dos feudos. Então, os feudos são controlados por um nobre, e aqui você tem, nesse período que a Europa é dividida em feudos, você tem que as cidades, elas entram em decadência, no funcionamento, e logicamente você tem uma questão da vida urbana, e você tem a questão rural, você tem muito isso aí, um reforço da questão rural. Então, as cidades entram em decadência, os intelectuais se refugiam nos mosteiros também, você vê aquela ideia dos monges, daqueles que se escondiam nos mosteiros para copiar os textos, para estudar, para refletir sobre a questão intelectual. Bom, dentro disso aqui, passando essa parte, esse contexto aqui, a gente vê que, depois dessa divisão aqui, a gente tem a retomada da vida na cidade, a questão da vida urbana, a questão do comércio, a partir do século XI, ela começa a retomar, e aí, posteriormente, a gente vai ter a questão da ascensão daquele povo, daquela classe, que depois se convencionou a chamar de burguesia. Então, esses comerciantes, esses comerciantes, eles começam a se aflorar, se desenvolver mais e mais, e a igreja vai perdendo força nesse período também, então, eles começam a ascender ao poder. Ok, então, a gente tem também a difusão do conhecimento, e é interessante esse tópico aqui, porque a gente vai perceber, dentro da Idade Média, nesse enfraquecimento da Idade Média, e já um caimento dessa visão, você tem que, nesse período aí, você tem a divulgação do pensamento, dos pensadores islâmicos, os estudiosos islâmicos, você tem essa divulgação do pensamento através desses estudiosos, e você tem também a introdução de textos de Aristóteles, um retorno, uma representação, uma volta ao pensamento, aos textos de Aristóteles. Segundo alguns colocam, que, neste período, a igreja proibia esses livros, principalmente livros de Aristóteles, eles eram considerados como livros proibidos, não se podia ler, então, disse que também Aristóteles passou, passou aí, em torno de 800 anos, sem ser lido ali no contexto da Europa, dominada pelo cristianismo, pela igreja em si, e, neste período do enfraquecimento, na Idade Média, você tem um retorno, a esses pensadores, pensadores gregos, a esse retorno ao pensamento grego, principalmente aí, com os pensadores islâmicos. e, neste período também, você tem, isso, estou dentro do contexto do século, a partir do século XI, já, quase no finalzinho da Idade Média, a gente tem o surgimento das universidades. Bom, dentro disso aqui também, a gente tem que, neste período aqui, a gente pode contar 1450, a gente tem uma difusão da questão da informação, porque aqui o Gutenberg, ele desenvolve aquela prensa, aquele equipamento que consegue fazer um processo de distribuição do conhecimento, uma impressão muito, muito mais rápida, porque antes era feita à mão, então, com isso, eu observo que isso vai gerar aquela sensação de eliminação do erro, porque no manuscrito você tem muitas chances de errar, você tem sempre o copista que estava lá copiando um texto, errava, jogava fora, ou enterrava, queimava, ou deixava ali com erro, tinha que fazer todo o trabalho, então, era um trabalho muito cansativo. Então, com a imprensa, você tem aquela ideia da máquina de Xerox, que consegue tirar uma cópia perfeita, e isso aí transmitir o conhecimento em uma velocidade muito, muito maior, a questão da informação. Então, esse é um ponto muito importante desse finalzinho aí, do próprio, da própria Idade Média, então, isso aí ajuda muito a questão da Idade Posterior. E em 1453, a gente tem a queda do Império Oriental, então, primeiro você cai, cai o Primeiro Império, isso mil anos antes, depois você tem a queda do Segundo Império, então, esse período entre a queda do Império e a queda do outro, é chamado de Idade Média. Ok. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like no vídeo, compartilhe aí com seus colegas, se inscreve no canal, o canal está crescendo aí mais e mais, então, compartilhe com seus amigos, isso aí você vai estar ajudando a aumentar mais e mais aqui, a audiência do canal também. Também deixe o seu comentário aí embaixo aí, o que você achou, quais outros elementos também, você poderia destacar nesse período aqui, e até a próxima aí, valeu galera.